Olá pessoal bacana aqui é o Eder Pitaeiro do estado de Saara Gerais ou quer dizer Minas Gerais cidade de contagem bom finalzinho de setembro dia 29 de setembro resolvi dar uma parada aqui nesse sol escaldante para mostrar para vocês alguns botões ano passado imperial não começou pelo que eu me lembro se não me falha melhor memória ele não começou a produzir final de setembro começou a produzir em outubro por aí eu acho que até usei o pólen dela para para polinizar que a gente vai não também deu uma adiantada mas esse ano esse ano está vindo bastante da imperial vou mostrar todos galera porque senão vou ficar aqui mostrando os botões então vou dar uma passeada aí para mostrar algumas espécies que estão começando a produzir já é abrir a aparecer os botões florais no final de setembro beleza 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 aqui nós temos a um botão floral também dá aquela que eu chamo de bicuda ela veio de São Paulo para mim não sei a origem dela é a polpa vermelha foi assim de tamanho foi a segunda maior ela só perdeu para perfected mas ela deu dá uma pitaia bem grande eu tenho vídeo vocês colocaram epitaia bicuda é o apelido dela é bicuda que eu coloquei porque ninguém sabe não descobri até hoje o nome dela mas polpa vermelha eu acho que é alto feste mas eu nunca fiz o teste porque o pé pequeno eu já vendi bastante muda dela então assim quando aparece um botão aí igual vou ter como polipolinizar agora com certeza vai abrir junto com algum imperial ou então com a saborosa da tia acaba que a gente sempre faz a troca de pole para não perder o fruto né meninos já que nós temos o botão floral primeiro também neste ano da Conemaia que é flor roxa polpa branca clarinha uma pitaia bastante saborosa bastante apreciada aí por vários pitaeiros brasileiros e fora do Brasil também eu só tem um pé dela também o pé tá pequeno já tirei muitas mudas mas esse ano ela para mim parece não me falha a memória também ela não deu finalzinho de novembro assim não deu para aparecer botão ainda não afinal de novembro não afinal de setembro mas esse ano tá vindo bacana né finalmente a galinha tá gritando ali finalmente o botão da Kate Varum essa daqui é espetacular viu flor linda também flor roxa igual a Conemaia e um fruto além de ser gostoso né um fruto que dá para saborear mesmo para gente de paladar que tem um paladar bem apurado bem exigente no paladar e ela tem um cheirinho de mamão papaya meninos que pitaia Kate Varum foi uma surpresa para mim ela chegou aqui só descobri depois que ela floresceu já tá vindo também o primeiro botão pé tá pequeno por quê porque eu arranco muita muda e aqui primeiro botão floral desse ano final 2020 também da venus uma pitaia polpa roxa bem gostosa que bonita né que ela tem as baixas mais compridas é muito suculenta também tem gente que não gosta de pitar pitaia muito suculenta gosta de pitaia mais ressecada eu acho bacana pitaia mais suculenta mas eu sou fanático por qualquer tipo de pitaia também né então nós temos já também uma venus ano passado ela não chegou a aparecer nenhum botão final de setembro ela apareceu acho que foi lá para novembro é por aí novembro eu acho mais esse ano já temos um nenenzinho aqui dela e também galera vamos registrar aqui né que é a saborosa da tia porque eu chamar de tia porque ela veio de colatina pra mim cidade colatina no espírito santo que a minha tia encontrou lá nas plantações dela e ela sempre antecipa tem até gente que já pegou dessa muda comigo só pra ter a pessoa falou na lata é de eu não sou muito fanático de pitaia do cerrado não mas eu quero ela porque a minha a minha conemai vem antecipado eu não tem pó enfim aí fica legal que a gente pode polinizar ela e ela e ela antecipou mesmo ela para vocês notarem aqui já tem flor que já abriu esses dias para trás ou seja todos a minha florada aqui do início de setembro a única que abriu flor mesmo foi essa essa saborosa da tia aí os botões dela como é que são ó são mais ruxado na ponta meio ruxada mas é saborosa deve ter sido alguma um híbrido alguma alguma mutação foi que foi feita pela natureza pelos pássaros alguma coisa assim lá no espírito santo a gente não sabe mas apitar é muito gostosa também então meninos muito obrigado a todos vocês pela paciência obrigado por ver meus vídeos peço que dê um like pra nós faça seus comentários se tiver alguma contribuição quiser comentar aí se as suas pitais também estão indo bem muito obrigado até mais valeu